Parana, 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 par Vai que tá sensacional, novinha, senta DJ Maninho te convoca pra sentar na piroca Esse é o DJ Maninho, vai te botar pra sentar Bota, 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 bota pra sentar Bota, 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 bota pra sentar Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? E aí, DJ Maninho, cê é louco, hein, cachorreira A tipo é a Igreja Universal, cara falando são milagre Não tô te entendendo Para da, para da, para da, para da, para da, para da posição Vai! Vem trav, vem trav, vem trav, vem trav, vem trav, vem travando Vem trav, vem trav, vem travando Vai que tá sensacional, novinha, senta DJ Maninho te convoca pra sentar na piroca Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar na piroca DJ Maninho te convoca pra sentar Esse é o DJ Maninho, vai te botar pra sentar Bota, 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 bota pra sentar Bota, 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 bota pra sentar E aí DJ Maninho, cê é louco hein cachorreira A tipa é ingrediente universal, cara falando só um milagre Não tô te entendendo E aí DJ Maninho te convoca pra sentar